E aí pessoal, esse é um 110, também da marca Tecno, na escala para 50, miniatura toda de metal. A Tecno, como a Scania fez 125 anos, então ela fez várias configurações de miniaturas da Scania antigas. Então os jacarés foram os destaques, então tem várias configurações e vários modelos. Esse aqui é o modelo 110, como pode ver. Ele é vermelho com branco, que é a cor que tinha na Europa. Aqui no nosso país, quando eles foram lançados, eles todos saíram praticamente da fábrica na cor laranja. É a cor que marcou o caminhão no Brasil. Então essa miniatura é muito, muito detalhada. Então a Tecno caprichou bastante, mas tem algumas coisas que não tinham no nosso caminhão aqui. Então, mas ele não perde, o nosso caminhão é muito parecido com esse aqui. Só alguns detalhezinhos que não. A questão dos faróis redondos, a parte do motor comprido, o capô que abria para cima, que deu o apelido de jacaré aqui no nosso país. A escada em metal, na cor do caminhão. Ele esterça as rodas também, ele esterça muito bem as rodas. As sinaleiras laterais. Então, na parte traseira aqui, ele é igual o nosso caminhão. Então a quinta roda tem a parte dos paralamas. Um tanque. No caso, no nosso país geralmente tinham dois tanques, porque o nosso território é muito grande. Então, um tanquezinho assim não resolveria. Então, no nosso país, ele ganhou um tanque a mais. Então, no caso aqui vem com um estepe, o escape, detalhezinho do motor, cardan. O chassi é todo em metal, ele é todo forjado em metal. E é uma miniatura muito detalhada. Ainda está em linha, encontra ainda na internet para vender. Tem no próprio site da Tecno ainda esse modelo. E esse foi um caminhão que ajudou muito a economia brasileira a crescer. A Scania vendeu muito esse caminhão. E esse caminhão que ajudou a praticamente desenvolver o país. Porque eram caminhões fortes, robustos, eram caminhões que eram considerados inquebráveis. Então, na época, a Scania, a Mercedes, nessa época não tinha a Volvo ainda. Então, só tinha a Ford Schroler. Mas, para caminhão pesado, que levava mais carga, eram os caminhões mais recomendados. E tinha a tecnologia sueca, que era considerada uma das melhores do mundo. Então, e os alemães também. Por isso que Scania e Mercedes se destacaram bastante no mercado. Esse modelo, ele vem, como todos os modelos da Tecno, com os retrovisores e também traz as balizas separadas. Como vocês podem ver. Aí lá foi o desastrado, colocar tudo de novo. Aí cai tudo, só para vocês verem. Eu acho que esse aqui não para mesmo, teria que colar. Vamos ver se eu coloquei no lado errado. É, teria que colar, mas eu não vou colar. O ilegal são as balizas. Aqui no nosso país, as balizas, geralmente, elas eram cromadas. É, esse aqui também não vai parar. Elas eram cromadas. Aí tinha... Outros detalhes também, que é a fábrica B, que fazia muitos acessórios cromados para os caminhões. Inclusive as calotas cromadas. Então, na época que o meu pai, foi um dos primeiros caminhões que meu pai viajou, foi a primeira carreta, foi um Scania desse. Na verdade, não foi um 110, foi um L76, com cabine simples. Mas, eles são muito parecidos, assim, só muda a configuração da cabine e a configuração do motor também. Mas, em questão, esteticamente, eles são muito parecidos. Então, o esterçamento dessa miniatura é muito grande. Aqui, como vocês podem ver. E a caixa, como ele vem na embalagem da Tecno, ela é o padrão, né? Vem aquela embalagem com espuma, que conserva muito bem a miniatura. Então, isso dá um aspecto muito legal para te guardar o teu caminhão, que ele protege. E também, em questão de transporte, a miniatura não sofre danos. Então, a Tecno, nesse ponto, ela pensou muito. São miniaturas de qualidade. Não estou fazendo propaganda para a Tecno. É que eu gosto das miniaturas e são como procuro qualidade e não só quantidade. Então, foi a minha escolha. E, como eu coleciono Scania, é a que, para mim, tem as melhores. A Tecno e a WRC. Então, beleza, pessoal. Era isso. Queria mostrar um pouco da série Olds dos Velhinhos. Logo, eu vou também postar o vídeo do L76. Mas, vai ficar para a próxima. Então, tá. Valeu, abração. Se gostaram, dá um like. Se gostaram, também inscrevam-se no meu canal. E, se tiver alguma sugestão, deixem nos comentários. Valeu, abração.